Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra gente fazer o react de um trailer de um jogo que vai sair no ano que vem Que eu estou extremamente empolgado, pessoal É um dos maiores clássicos do Playstation 2 que vai ganhar um remake E é isso aí, vamos lá ver, vamos ver se você já descobriu Você provavelmente tá no título, né? Mas vamos ver se você já descobriu qual é esse jogo Eu tô empolgadíssimo, eu adoro esse jogo aí, eu adorava falar no Playstation 2 Vamos ver como é que tá o trailer dele aqui pro Playstation 4, Xbox One, PC, acho que vai sair também Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá em 3, 2, 1, vai! Tá bom, o produto ainda não foi, né, rated Não foi colocado a idade pra galera que vai comprar Ai, ai Olha aí, anos 40, anos 50, aquela época boa Que eu não vivi Aí tá aí já Tão moleque cabeçudo E tá aí, quem não sabia que jogo era é Destroy All Humans Destroy All Humans é espetacular, se você não jogou Pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo Mas agora, espera pro remake Cara, olha que massa O remake é tudo cinemático aqui, né? Olha, mano, só de, olha Imagina as novidades que os caras vão colocar, mano Se no Play 2 já tinha coisa pra caramba pra fazer E eu imagino E o melhor, é isso, eu não lembro Nossa Tá com uma música do Rammstein, mano Que massa Olha só É, eu não entendo nada É alemão, alemão Eu não entendo, mas Que louco Que demais, cara É, só CG, né Sumiu Ele tá de óculos escuros Olha lá Tira óculos Cara Que demais, mano Que demais Ah, legal Ah, tá Achei que não ia matar ninguém Foi lá E exterminou toda a população Nossa Tem um cara dentro do rabo da faca Tá aí, ó Xbox One, Play 4 e PC Cara Cara Não tem o que eu falar Eu adoro Eu sou Eu sou fã dessa série Joguei o 1 e o 2 Pra caramba É, lá no Playstation 2 Fiz 100% nos dois, cara E olha É, não preciso falar Não tem muito o que eu falar Eu tô empolgadaço Eu sei que a gente não viu nenhum gameplay Nada, né A gente só viu o CG, né Então, né Sempre aquele pé atrás Mas eu não consigo ficar com o pé atrás Com o Destroy All Humans Cara Eu adoro essa franquia Apesar de ter tido só dois jogos, né Não parece ser algo assim tão épico Mas os dois jogos pra mim são excelentes Eu acho ele muito engraçado A história dele é uma sátira muito boa Muito bem feita E a gameplay dele é bem legal Tem coisas bem diferentes, né Cara, tinha uma arma De que você atirava Entrava no rabo do cara E saia pela cabeça E saia o sé Cara, era cheio de arma maluca Pra você tocar o caos na cidade Tinha vários locais diferentes Pra você explorar, né Várias áreas assim Meio que abertas, né Pra você ir explorando E resgatando os humanos Você podia usar seu espaço Cara, é um jogaço É um jogaço Estou muito empolgado E espero que vocês também estejam Mesmo que você não conheça Cara, vai procurar aí Acha uns vídeos no YouTube Deve ter, com certeza aí Vários vídeos com Destroy All Humans Lá do Playstation 2 Pra você dar uma olhada Em quão bom é esse jogo Lá do Playstation 2 E, assim De novo, a gente não tem gameplay em nada Então não dá pra ter certeza Mas eu tô esperando demais Pra que seja Um excelente Remake, né Digamos assim Que vai ser Vai ser bem um remake Mas vai ser Sei lá Uma nova Uma nova Interação Interação aí Só que, né Recriando tudo que já Criou, né Eles não vão continuar a história Eles vão começar de novo Então Tô muito empolgado O clipe vem O trailer ainda vem com a música Do Hamstein Também Outra banda espetacular aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não tem muito mais o que eu falasse Então vou ficar aqui só Pagando pau aqui Pro Destroy All Humans É um jogo que eu adoro Então espero que eu tenha trazido Essa, né Essa empolgação pra vocês Que vocês também Deem uma olhada aí Fiquem mais atentos Com esse jogo que vai sair Ano que vem, beleza Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto aqui pra gente Na divulgação Não esqueça aí também De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza No mais é isso aí Um abraço pra todo mundo E também Alien This is gone You don't think But